Como é que a gente bota os estilos que a gente quer, né? Então aqui tem uma série de estilos, se você clicar em mais estilos aqui, vai abrir uma série de estilos e aqui em mais estilos ainda vai abrir um número maior, enorme de estilos aqui, ok? Mas você vai ver que você não vai achar a BNT aqui, certo? Então não existe o estilo ABNT. O que você vai fazer? O estilo ABNT você vai ter que baixar do blog. Então você vem aqui no post e aqui tem o estilo ABNT para Mendeley. Então você pode clicar em qualquer um dos lugares aqui, é a mesma coisa. Clica aqui, vai dar o download e você vai salvar o arquivo, ok? Bom, o arquivo está aqui, a BNT para Mendeley. Eu vou pegar ele, vou recortar ele e vamos colocar ele no local de pato, que é em meu computador, sistema, arquivos e programas, Mendeley desktop e aqui ó, citation styles 1.0, tá? Esses estilos de citações aqui são 0.8, isso aqui não funciona mais. É esse aqui que importa. Abre aqui e simplesmente cola aqui. Uma vez colado aqui o Mendeley já vai detectar automaticamente, tá? Pode fechar. Aí nós vamos fechar e abrir o Mendeley de novo para ele detectar. Bom, depois que você fechou o Mendeley, vamos clicar no refresh aqui, que ele já abre o Mendeley de novo, tá? Então pode ver que se você deixa o Mendeley desligado, até ele ligar de novo você perde um tempo. Então você deixa ele sempre minimizado. Aqui a gente foi obrigado a fechar para ele reconhecer o ABNT. Então em visualizar aqui, citation style, o ABNT já vai estar aqui, tá? Vamos agora direto para o Word. Se você clicar aqui, o ABNT já está aqui. Se você não viu o ABNT aqui, você pode clicar aqui em More Styles e daí você vai ter o ABNT aqui, né? Você clica em usar esse estilo, dar um down aqui. Vamos entrar no Word aqui e com o ABNT aqui é só se dar um refresh aqui, que ele já está no estilo ABNT. Se você precisar fazer alguma correção à mão, você pode fazer alguma última correção à mão. Mas é basicamente isso aí. Então, vamos lá.